Hora do recado do telespectador 99111443, chegou lá, boa tarde Nico! Manda um abraço para as minhas netas, Nicole e Laís, seu programa é maravilhoso, você anota mil! Meu nome é Sandra, Sandra, você tá onde é, Sandra? Qual bairro, qual cidade? Fala comigo, Sandra! Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Tô jóia, graças a Deus! Meu nome é Emanuele, sou de Patinga, bairro Betânia e estamos ligadinhos no OBG. Manda um abraço para o meu vovô José, meu papai Henrique, vocês são nota mil! E alegra a nossa hora do almoço, aí ó! E o neném tá aqui, olha aí, né neném? Ó, nós estamos juntos lá, fi! Tá achando o quê? Obrigado, viu Débora, pelo carinho aí! Boa tarde, Nico, os meus parabéns hoje! Vamos para a melhor irmã do mundo, Cristina! Quero dizê-la que Deus nos amou de tal maneira que entregou à nossa família a joia mais preciosa que existe no mundo, que é ela! Joia essa que dinheiro nenhum compra! Que ela seja sempre essa pessoa maravilhosa e especial, que tem feito a diferença na vida de muitos! Parabéns, minha irmã! Toda a felicidade do mundo na presença do Senhor! É o que eu te desejo de sua irmã que te ama muito, Cristiane! Rapaz, a Cristiane! Os elogios que ela teceu para a irmã Cristina! Eu nunca vi aqui no Balão Geral uma irmã escrever uma mensagem dessa envergadura! Ninguém é capaz de fazer isso! Cristiane, minha filha! É, Cristina, fica firme com o seu coração aí! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia! Sou a Lohane... Lohane tá com R só, né? Lohane, e se eu estiver falando errado? É... Você pode mandar beijos para os meus tios? Posso! O Napoleão e Romilda, minha irmã Ana Clara, mamãe Cida, minha tia Gracinha e minha avó Joanita! Você não é dessa! Mas não sou, não? É eu, hein? Você não é dessa! Não é sem! Olha lá! Você não é dez, não é sem! Você é mil! Ah, aí sim! Beijo! Família Moreira de Teflatone, não perca o seu programa! Eu espero que você está falando correto! Vou falar Lohane! É, Lohane mesmo, porque tá com R só lá no perfil dela, né? No avatar! É! É! Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador!